Rodoviários desculpem acordo que previa metade dos ônibus circulando hoje na capital. No quinto dia de greve, frota permaneceu nas garagens e população continuou sem transporte. Abertas vagas em curso pré-vestibular para estudantes de baixa renda. E os preparativos para a procissão de Nossa Senhora dos Navegantes em Porto Alegre. Boa tarde. De nada adiantou o acordo firmado para estabelecer uma trégua de 12 dias na greve dos rodoviários que já dura quase uma semana em Porto Alegre. Hoje, nenhum ônibus saiu das garagens. O sindicato da categoria descumpriu a determinação de pôr em circulação 50% da frota nesta sexta-feira e 100% a partir de sábado. A prefeitura da capital ajuizou a ação no Tribunal do Trabalho pedindo a manutenção da abusividade da greve e o aumento para R$ 500 mil da multa diária do sindicato da categoria por descumprimento da decisão da justiça. Desde as primeiras horas da manhã, motoristas e cobradores se convidam em frente às empresas. Para este motorista, parte da categoria discorda da posição do presidente do sindicato. O pessoal foi enquadrado lá dentro pela juíza a responder um funcionário. O presidente, o Júlio Bala, ele não pode tomar a decisão por 8.500 funcionários, que é a categoria dos rodoviários, sem no mínimo uma assembleia em local fechado, que é o que prevê. Eu posso pedir para o pessoal responder. Quer ver? O que vocês querem? Vamos falar bem alto. Greve! 100% é 100% para... Já a juíza Ana Luísa Cruz e confirma que... ...de negociação estavam todas... ...na reunião de mediação e, portanto, com a queda... ...a penalidade de multa de multa está mantida. Discutimos com a presidência do sindicato, que é representativo, e com o comando, que eles chamam que é a comissão de negociação. Essa comissão, pelo menos é a segunda vez que vejo isso acontecer, ela negocia... Claro que ela depende da aprovação da categoria, mas ela negocia e encaminha, faz alguns encaminhamentos nas nossas reuniões que não são os mesmos que são enviados depois para a categoria. Então, esse entrave, eu acho, de uma coesão no movimento é que está contaminando todo esse processo. A liminar continua incidindo e vou reapreciá-la, se há alguns já pedidos do autor da ação, que é o município, para que se tomem outras medidas. Eu ainda não tomei conhecimento dessa pretensão e vou reexaminá-la para ver se precisa aumentar essa multa, se há outras providências que precisam ser adotadas para que se cumpra a liminar. Em coletiva de imprensa, hoje pela manhã, o prefeito José Fortunati pediu a desobstrução das garagens de ônibus da capital. Oficializamos ao comandante da Brigada Militar e ao comandante do CPC, do Comando do Policiamento da Capital, providências para que haja a desobstrução das garagens e o acompanhamento dos coletivos, para que, ao longo do percurso, os coletivos também não sejam depredados ou queimados, de que a integridade dos usuários e dos motoristas possa acontecer. Se até o meio da tarde nós não tivermos êxito com a força estadual, eu já tenho um ofício preparado para o ministro da Justiça pedindo a Força Nacional. Para minimizar as consequências da paralisação de ônibus e evitar transportes clandestinos, o prefeito pretende colocar à disposição da população vans escolares. A Justiça determinou um prazo de 30 dias para a Prefeitura iniciar um processo de licitação para concessões ou permissões do Serviço de Transporte Coletivo da Capital. Nós temos 617 vans ou ônibus escolares devidamente credenciados, com profissionais habilitados, se levam crianças, obviamente podem levar adultos com muita tranquilidade. O presidente do Sindicato dos Rodoviários disse que firmou o acordo que previu uma trégua na greve com base no poder da Comissão de Negociação formada pelos trabalhadores para a reunião na Justiça do Trabalho. Segundo Júlio Gamaliel, uma Assembleia dos Rodoviários já estava marcada para esta tarde com o objetivo de definir os rumos da mobilização a apreciar o acordo de mediação. E os trabalhadores dos Correios, no Estado, também entraram em greve. A paralisação foi deflagrada em repúdio a mudanças no plano de saúde dos trabalhadores. Hoje, eu ingresso nos Correios e eu tenho direito a colocar meu pai e minha mãe no plano de saúde. Eu pago só quando eu uso 10% dos custos e o Correio paga o resto. E com essas mudanças, e o Estatuto do Postal Saúde coloca isso, meu pai e minha mãe são meus dependentes especiais e vão estar exclusos do plano. Algumas especialidades eu vou sair tendo que desembolsar no final do mês uma fatura que, inclusive, coloca que se eu não pagar, eu posso ser excluído do plano. Não é à toa que a gente acabou de sair de uma greve e entra em outra, dada a importância do tema. A direção dos Correios diz que as alterações no plano de saúde não afetam os funcionários. Em outubro, no Tribunal Superior do Trabalho, foi assinado um acórdão e todas as clausas foram lidas e acordadas. Não muda nada no nosso plano de Correio e Saúde para Postal Saúde. Os nossos benefícios continuarão os mesmos. O que eles estão solicitando e reivindicando, pegou todos nós da direção da empresa de surpresa. Veja a seguir. Devotos da capital se mobilizam para a processão de Nossa Senhora dos Navegantes neste domingo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto